Música Olá, está no ar mais uma edição do Pauta Aberta. Em 2011, ocorreu em São Paulo a primeira manifestação organizada exclusivamente pela internet. O churrasco de gente diferenciada, convocado através do Facebook, reuniu pessoas a favor da construção do metrô em Jean Anópolis. Desde então, cada vez mais movimentos convocados pela internet ganharam as ruas. Ativistas digitais espalharam-se pela rede, criando páginas no Facebook e levantando discussões sobre feminismo, drogas e preconceito contra negros e homossexuais. Ativismo digital, poder das redes sociais, é o tema do Pauta Aberta de hoje. Para falar sobre o assunto, recebemos o produtor de TV e pesquisador em redes sociais e a responsabilidade dos discursos, Eric Reis. Obrigada pela presença, Eric. Muito obrigado pelo convite. Eric, o ativismo digital já foi chamado de ativismo de sofá, mas depois dessas manifestações, tanto a do churrasco diferenciado, como aquelas de 2013, pelos 20 centavos, me parece que esse termo não condiz mais. Você concorda? Eu concordo, principalmente porque ativismo de sofá é um rótulo muito pejorativo. Na verdade, esse engajamento pela internet não era tão divulgado, não era tão utilizado pelos movimentos sociais. Então, esse ativista da rua tinha um preconceito com esse ativista da internet e hoje as duas situações acabam conversando muito. É muito importante que tenha a disseminação do discurso que acontece na rua dentro do ambiente de internet, porque a internet é um ambiente livre de informação. Então, as pessoas conseguem acessar os acontecimentos mais rapidamente, saber o que está acontecendo, sem estar lá na rua. E, ao mesmo tempo, elas acabam ajudando outras pessoas a se manifestar. E esses movimentos, eles surgem a partir de uma determinada demanda da sociedade? Eu acredito que é uma via de mão dupla. Tanto acontecem fatos nas ruas que são divulgados através da internet, sem eles a gente não saberia o que está acontecendo, como é o caso das ocupações das escolas. Você não consegue entrar para ver o que está acontecendo na ocupação, mas você tem toda essa informação dentro da internet. Então, a gente tem uma simbiose desses dois discursos, o discurso da rua e o discurso da internet. Os dois, trabalhando em conjunto, eles trazem toda a informação que a gente precisa. Esse engajamento virtual hoje é super necessário. E o ativista sabe que ele precisa também atingir o maior número de pessoas. Então, faz muita diferença essa pessoa que está disseminando um discurso dentro da internet. O fato das redes sociais abordarem esses temas, tratar dessas manifestações, faz com que a grande mídia também tenha interesse em abordar essas sobre elas? Eu acredito que, em partes, a mídia tem interesse em se manifestar. Porque nem todo fato é do interesse da mídia. Se não der uma repercussão, se não tiver uma certa audiência, aquele tipo de assunto, não vai ser divulgado numa televisão, num jornal. Outra vez eu apresento essa questão da ocupação das escolas. Para a quantidade de escolas já que foram ocupadas, a quantidade de fatos que aconteceram lá dentro, a cobertura é muito pequena das mídias. E já em relação a um fato como um churrasco de gente diferenciada, teve uma adesão muito grande da mídia, mas fisicamente não se comprovou aquela adesão de internet. Mais de 10 mil pessoas confirmaram a presença e 600 se manifestaram. Mas para os jornais foi uma maravilha, uma semana de discussão, vai ter, não vai ter. Querem o metrô em Higienópolis, não querem o metrô em Higienópolis. Então, alguns fatos chamam mais atenção que outros. E a mídia vai se pautar mais por causa disso. Uma pesquisa realizada pela FNASCA, com o apoio do Datafolha, revelou que desde 2011, um número de ativistas digitais cresceu 120% no Brasil. 45% dos ativistas estão na classe C. 54% ficaram sabendo sobre algum movimento social pela internet. 51% dos internautas acreditam que as redes sociais contribuem para a mudança de opinião a respeito de algum problema coletivo. Essa mesma pesquisa mostrou que, no Brasil, 45 milhões de pessoas já participaram de movimentos sociais por melhorias. 60% delas são via internet. Metade dos que participaram desses movimentos da internet o fizeram também fora dela. Eric, como nós vimos na pesquisa, esse engajamento através das redes tem alcançado um grande número de pessoas, já que metade da população tem participado dos movimentos fora da rede. Até que ponto o ativismo pode gerar essas mudanças reais na sociedade? Se a gente pensar em Facebook, tem alguns dados de comunicação do governo que dizem que mais ou menos 60 milhões de pessoas, entre 60 e 65 milhões de pessoas, se informam através do Facebook. A gente tem que pensar que, no Facebook, você só tem acesso, por causa do algoritmo do Facebook, você tem acesso às informações que mais combinam com o seu perfil de pessoa. Então, a gente tem um algoritmo que determina o que vai aparecer de acordo com as suas escolhas, o que você curte, o que você compartilha e até o que você escreve. Então, pensando por esse lado, as pessoas acabam se engajando porque é um discurso próximo, é o discurso que elas querem ouvir, é o discurso delas também. E isso não se reflete totalmente em apoio nas ruas, massivo nas ruas, mas acaba sendo um discurso super disseminado porque ele agrada sempre, né? E você se engajar virtualmente, hoje, é muito mais fácil do que antigamente, né? Você tinha uma demanda, um gosto específico e as coisas não aconteciam perto de você, você não sabia. Fica muito difícil, né? Você se engajar, falar que você gosta, né? E determinar uma participação. Hoje, não. Na internet, a cada dia, tem as comunidades lá que você está sendo adicionado, as informações que estão acontecendo ali no seu feed de notícias e isso fica muito mais próximo possível de você participar. Eu acredito que, com a questão da espetacularização do nosso perfil, a gente tende a querer ser engajado também para parecer ser engajado, né? Que é uma questão que o filósofo, o Guy Debord, ele fala que o mais importante do que ser é parecer ser, né? E eu acho que acontece muito isso no ambiente de internet. Você quer também agradar o ciclo de amizades que você tem, as pessoas que você admira. E isso faz com que você curta, compartilhe, marque presença. Mas isso não quer dizer que você vá a esses lugares. Então, tem também uma construção de realidade aí que tem que ser observada. Não é a regra, né? Em todas as situações, não quero generalizar. Mas existe essa criação que é realizada dentro do Facebook e que a gente tem que levar em conta. Eu acredito que as pessoas estejam se engajando mesmo, mas não acredito que elas se informem tão a fundo para saber sobre o que elas estão se engajando. Hoje, na sociedade, são muitos fatos acontecendo ao mesmo tempo. A gente tem muita informação. Então, não dá para você abordar todos os temas, olhar por todos os pontos de vista, né? Porque o Bauman fala que a modernidade é líquida porque o líquido, quando você vai pegar, ele escorre entre os dedos, né? Então, você não consegue se apropriar de tudo, só de uma parte. E essa parte vai basear seu pensamento a respeito do entorno. Então, são muitas informações acontecendo mesmo e é difícil você criar uma opinião sobre tudo. e talvez, será que a gente precisa ter opinião sobre tudo? Será que a gente precisa mesmo se posicionar? Talvez a gente precise mais conhecer os assuntos, pesquisar mais, ler mais, ir mais a fundo nas fontes para poder entender e aí sim se posicionar, né? E também ter uma compreensão melhor da realidade que a gente vive. Então, você acha que é possível ter um aprofundamento nas questões que são levantadas na rede? Olha, é possível ter um aprofundamento desde que você se proponha a estudar o fato, né? Ninguém que fala, nenhum grande pensador, filósofo, antropólogo, ele cria as coisas, ele pesquisa, ele vai a fundo, ele não cria do nada. Um livro em branco não significa nada, precisa ter alguma coisa escrita lá. E a gente esquece que a gente precisa ter essa bagagem teórica, a gente precisa ir a fundo. E hoje as pessoas, elas não passam textos maiores, não se prendem a textos maiores que três parágrafos. Então, parte muito do seu empenho em conhecer as coisas, ir a fundo, ler um livro, entender como a antiguidade pensava, entender a filosofia da vida, para sim poder construir a sua realidade agora. Eu acredito que é possível, porque a gente faz a graduação, a gente está na universidade, a gente estuda isso no dia a dia, mas precisa de uma força de vontade para a gente partir de uma análise profunda e não dessa superficialidade de texto. Muita gente que comenta, internet já fala no comentário, não li mais, penso tal coisa sobre esse assunto. Isso é muito errado, porque você acaba disseminando ideias e propagando palavras que não significam nada. Mas essa questão do comentário, você acha também que pode ser positivo? Porque pode acabar rolando uma discussão e as pessoas acabarem entendendo mais ainda sobre o assunto. Você não acha isso? É, existem várias publicações que estão abolindo os comentários, porque existe um estudo da Universidade de Linóis e de Ohio, nos Estados Unidos, sobre a questão dos comentários na internet e como eles alteram a sua percepção sobre a notícia. E quando existe um comentário negativo sobre aquela notícia, mesmo que a pessoa não tenha lido o texto, esse comentário negativo polariza toda a discussão sobre aquele texto. E essa polarização acaba desvirtuando o entendimento das pessoas sobre aquele texto. Agora vamos para um breve intervalo e em seguida voltamos com o Pauta Aberta, com o pesquisador em redes sociais e responsabilidade do discurso, Erick Reis. Voltamos com o Pauta Aberta. E hoje estamos discutindo sobre o ativismo digital, o poder das redes sociais, com o produtor de TV e pesquisador em redes sociais e a responsabilidade do discurso, Erick Reis. O ativismo digital é propagado principalmente pelo Facebook, que é a rede social mais utilizada no Brasil. Vamos ver alguns dados sobre a rede. Ele possui mais de um bilhão e meio de usuários ativos. E os países que possuem mais usuários ativos são os Estados Unidos, Índia e Brasil. 87% dos internautas brasileiros usam o Facebook. Vimos aí que o Facebook é ativo em um dos principais países do mundo, como os Estados Unidos. E, assim, como o Facebook e as outras mídias auxiliam na difusão dos movimentos sociais? Eu acredito que, como a maioria das pessoas hoje tem acesso à internet e estão na internet, e se relacionam através da internet, o papel deles mesmo é disseminar as informações dessas pessoas. E, sabendo disso, os ativistas, engajados, conseguem colocar a pauta deles dentro do ambiente comum, da sua rede de contatos, e essa pauta vai sendo disseminada. É aí que a rede social se manifesta para o bem e para o mal. Porque você também pode propagar uma série de preconceitos ou ideias desvirtuadas, visto que as pessoas não procuram as fontes sobre o que elas estão lendo. Não existe esse ensinamento também para as pessoas pesquisarem de jeito correto e irem a fundo no que elas estão lendo. Então, é uma ótima ferramenta de divulgação de informação, de propagação de um pensamento, de um discurso. Mas pode ser usado para os dois lados também, né? Um dos assuntos que mais ganhou visibilidade com as mídias sociais foi o feminismo. O Facebook ganhou centenas de páginas sobre o tema e abriu espaço para que o assunto entrasse no cotidiano das pessoas. Vamos conferir um pouco mais sobre isso na reportagem de Amanda Pavan. 3 bilhões de usuários em todo o mundo. Este número da União Internacional de Telecomunicações mostra certamente que muitos hábitos estão mudando. A democracia da internet, onde todos podem falar e opinar, está aproximando as pessoas, mas principalmente alguns grupos específicos. É exatamente isso que acontece nesse site de relacionamento. Aqui, muitas mulheres usam este espaço para conquistar o que chamam de igualdade de gênero. A partir da internet, eu comecei a seguir algumas páginas, a pesquisar sobre o assunto, de onde surgiu, como surgiu. Então, desde então, eu pesquiso várias páginas para conseguir me auxiliar. Flávia é moderadora de um grupo que discute a compulsoriedade das relações monogâmicas na rede e garante. O espaço ajuda a disseminar ideias. O meu espaço pessoal, eu utilizo ele de forma engajada. Eu sou engajada, eu sou feminista, então os temas dos quais eu vou abordar são temas que me interessam e que eu acredito que interessam ao meu grupo de amigos. Além de abrir espaço ao movimento feminista, o ativismo digital proporciona um espaço de reflexão e provoca mudanças de comportamento. Eu não sou errada de usar algum certo de roupa, um certo tipo de maquiagem. Sim, que a pessoa tem que me respeitar. De acordo com a ONG Tink Olga, de janeiro de 2014 a outubro de 2015, o número de buscas pelo termo feminismo no Google aumentou 86,7% no Brasil, passando de pouco mais de 8 mil para mais de 90 mil buscas. ONGs e grupos feministas produzem conteúdo e convocam as seguidoras a se engajar na causa. Um exemplo forte são as hashtags Meu Primeiro Assédio e Meu Amigo Secreto, que incentivam mulheres a contar suas histórias e dominaram as redes sociais. Muitas pessoas que antes não tinham acesso a nada de teoria, de conhecimento, de espaços para discussão, agora tem muito lugar, muita abertura. Páginas de Facebook, blog também de moças feministas, as páginas de coletivos feministas me aproximaram mais do que é o movimento na vida real. Flávia, lembram dela? Faz um alerta importante. A gente tem uma história do movimento feminista brasileiro, fora da web. Agora, falando especificamente da internet, a gente é muito forte nessa movimentação. Mas também há outras frentes e não esquecer que o feminismo não é só o feminismo da internet, é o feminismo na fora. Então, como a gente viu na reportagem, o Facebook fez com que assuntos que antes não eram temas tratados no dia a dia ganhassem mais voz, como no caso foi o feminismo. E, assim, de que forma o ativismo era entendido antes das redes sociais e o que foi que mudou? Essa é uma questão muito boa de abordar, porque antigamente a gente tinha os movimentos sociais e eles pautavam esses pensamentos liberais ou esses movimentos que as pessoas não tinham um grande conhecimento ou que não aprendiam na escola, não aprendiam em casa. Com o acesso à informação da internet, eles não precisavam mais se esconder. Eles puderam ter um canal de contato direto com pessoas que talvez não ouviriam aquele discurso. E o interessante é que essa transição do físico para o digital é importante porque universalizou o discurso feminista, negro e de outras causas no ambiente particular, que não chegava em diversas pessoas. Mas eu volto a falar, o Facebook determina muito o que você lê. E se você não tiver pessoas no seu círculo de convívio que estejam engajadas nesses movimentos, dificilmente você vai receber todo esse tipo de informação. Mesmo com todas essas particularidades, que as pessoas não procuram ler textos longos e não procuram ter tanto acesso à informação. Mas você acha que a questão das mídias sociais, elas estão atraindo um público que antes não se interessava muito por essas questões de gênero e de racismo? Atrai muito porque é uma pauta que não era discutida no ambiente particular. Eu acho que principalmente a geração jovem, o pessoal que está aí na casa dos 20 anos, que já nasceu nesse ambiente de internet, está muito mais sábio a respeito dessas pautas dos movimentos sociais do que o pessoal da geração de 30, 40 anos. Apesar de que a gente foi impactado de outra forma, eram os jornais dos centros acadêmicos, os fanzines, uma mídia mais radical que informava isso. Então a gente tinha que ter um certo tipo de curiosidade para acessar essas informações. E você acha que a grande exposição de determinados temas acaba fazendo com que eles não sejam levados a sério ou que eles sejam deixados mais de lado? Ou pode ser o contrário, pode ser que eles sejam mais questionados? Eu acredito que hoje a informação está muito rápida, as pessoas não têm tempo de digerir e ir a fundo, que é aquela questão da atenção que a gente já falou várias vezes. Tudo é muito discutido, como somos todos macacos lá do Neymar. Um dia você tem um fato que acontece num campo de futebol lá da Espanha, de repente o Brasil inteiro está mobilizado contra o racismo e no outro dia não está. Por quê? Por causa dessa velocidade da informação e essa falta de conhecimento, de ir a fundo nas questões, acaba virando um modismo as hashtags. E talvez a luta hoje seja contra esse modismo dos grandes temas, dos temas importantes sociais. A gente não pode deixar as pautas passarem. A gente tem que ir a fundo nas pautas, discutir, procurar um projeto de lei, procurar um reconhecimento político, social do que está acontecendo. E não simplesmente colocar a sua história e semana que vem vou participar de outra coisa, entendeu? É importante que tenha uma sequência, um pensamento, que se organize uma movimentação em torno daquele tema para que ele realmente faça sentido e não se perca nessa velocidade. Muitos produtos femininos, cosméticos ou até produtos de limpeza, a propaganda deles tem sido bem com cunho feminista ultimamente. Assim, você acha que isso se deu por conta da repercussão que o movimento tem gerado nas mídias? Eu acredito que as pessoas não conseguiam comunicar para as marcas o que elas sentiam em relação às propagandas. E isso a internet trouxe muito positivamente para as pessoas. É muito positivo que você possa se posicionar a respeito do tipo de venda de um produto. Por exemplo, as propagandas de absorvente feminino. Sempre é uma menina super linda, com vestido esboaçante, que não sente dor, que não sente mal-estar. Infelizmente, as mulheres têm cólicas, elas não se sentem bem. Nem todas se sentem bem nesses dias. Então, as pessoas começaram a se posicionar e essas marcas tiveram que mudar. E olhar a mulher do jeito que a mulher é, forte, firme, com opinião, entendeu? E passível também de não se sentir bem. E isso não tem nada de errado. Uma das maiores mudanças do mercado, ultimamente, foi o Casey, uma das grandes novidades. Foi o Casey Like a Girl, que é do Always. Que acabou passando no Super Bowl americano, que é o maior evento de esportes dos Estados Unidos e talvez no mundo. E o Casey só falava assim, para as pessoas, ah, corre igual uma menininha para um adulto. E aí o homem corria todo desengossado e falava assim para a mulher, ah, lança igual uma menininha. E a mulher ficava fazendo os trejeitos femininos e tal. E aí eles pegavam as menininhas e os menininhos, assim, e falavam assim, corre igual uma menininha. E aí a menininha corria para lá e para cá, como se fosse uma corredora, como se aquilo fosse a corrida mais importante da vida dela. E através disso eles falaram, está vendo, esse rótulo, ele vem sendo colocado desde a sua infância. E aí você chega na sua vida adulta e você se sente menos por causa desse rótulo que estão colocando em você. Então é importante olhar para a mulher com a força que ela tem, né? E essa frase lá, como uma menininha, é muito divulgada nos Estados Unidos, pejorativamente. E, na verdade, ser uma menininha é como ser um menininho, é como ser um homem, é como ser uma mulher. Todo mundo é igual, né? A gente coloca a fraqueza onde a gente enxerga uma fraqueza, mas isso é um preconceito construído na gente, né? Aqui no Brasil o machismo é assim, ele é disseminado desde a sua infância. Os homens não podem lavar a louça por uma questão de opção sexual, as mulheres têm que ajudar em casa. E isso é disseminado desde a sua infância. Então, informação liberta. Os jovens de hoje, eles estão com a mente diferente, eles conhecem essa informação de que todos são iguais. Eles não vão criar um filho para não lavar a louça. O filho vai ajudar, a filha vai ajudar a mãe, a família vai se ajudar e todo mundo vai ser tratado como igual. E é isso que é importante. E só acontece esse tipo de pensamento diferente das marcas porque as pessoas podem se posicionar, porque existe um meio para se posicionar a respeito das campanhas. Mas isso também não é só com absorvente feminino, é com carro, com a série de outros produtos que são vendidos de uma forma super machista que os criativos das agências, eles têm que repensar hoje. Porque tudo que eles estão fazendo pode ser um tiro pela culatra, né? Não adianta mais vir com esse molde machista de que o carrão é para o homem e o carro com as curvas é feminino. Não, se a mulher quiser um carro quadradão, bonitão, e se ela quiser ter o carro dela, né? E não ser o objeto comercial, e daí? Eu tenho que falar com essa mulher também. Não é justo eu tratar essa mulher com indiferença, só porque eu estou vendendo um carro. Isso é importante, é uma conquista das mulheres e vem através dessa reclamação na rede social. Eric, infelizmente o programa está ficando por aqui. Queria agradecer a sua participação. Obrigada por ter comparecido. É, eu que agradeço vocês, porque a gente tem muitas coisas para falar, né? E é importante nunca olhar só por um lado da informação, nunca polarizar o debate, que é uma coisa que eu falo, assim. Eu sempre peso os dois lados na hora de fazer análise, justamente porque é importante você olhar com outro tipo de pensamento para você também não se limitar numa polarização e acabar não trazendo o debate que é necessário. Mais uma vez, muito obrigada. Até o próximo programa. Essa edição do Pauta Aperta vai ficando por aqui. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho